E aí galera do YouTube, seja mais um vídeo para a Fórmula 1 2012 Aqui é o Funk Christian 14 e hoje é a qualificação na Hungria Ou seja, os famosos Q1, Q2, Q3 Bom, eu já fiz o treino livre, então eu vou mostrar pra vocês as qualificações Esse é o objetivo, mais uma vez fica aí primeiro É fácil, dá pra fazer Pessoalmente que eu tô na Red Bull e dá pra fazer, tá galera? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer essa volta rápida logo, né? Essa volta incrível Quando você começa a ser de baixo, escolher dois tipos de corrida Tipo de volta Aí quando eu começo já abre a asa, tá? Aí fecha, que nem precisa abrir, que ela fecha automaticamente Aí você tá com a ajuda de três ativada Ok? Então, ou se não, você só dá o freio e ela desativa Aí freio de novo Aqui no final da curva Você já começa usando o KERS TRS Aí não usa porque ela já chega na velocidade máxima Deixa o KERS inteiro Vou mostrar qual é a zona que eu posso tomar no NADO Mal do NADO acabou de sair Aí, né? Se eu continuar usando Com isso um pouquinho só Vai fazendo a curva, com cuidado Com cuidado mesmo Aí isso aí ativa Desativa Ativa de novo Aí mais um pouquinho de KERS Você sair rápido Essa curva aqui é o... É o que eu não gosto, né? Olha só, eu acabei cometer o erro É por isso que essa curva aqui eu não gosto, tá, galera? Porque a maioria Porque tem as vezes, quando eu faço aquela curva Eu vou... Não vou falar da pista Tipo, eu vou pulando o campo direito Aí essa eu vou ser com o junto dos lados Aqui você não precisa usar, ou se você quer, né? Parece não, é nessa outra daqui Parece só tá com a casa aberta, bicho Mas a gente quase rodou, né? Mas foi o suficiente pra gente fazer uma volta rápida, né? Que é um minuto e oito Essa é a dica que eu dou pra vocês Não usa a DRS na última curva, tá? Senão você vai rodar que nem eu Eu quase rodo E a gente tá em primeiro, né? Lógico O DRS está de novo, né? Foi pra T2 O Daniel Henriquezio tá indo muito bem Tá indo melhor do que o companheiro dele O Jean-Erik Jean-Erik velho Passa tomando nada Tá em nome Bom, né? Uma ótima posição pra ele E eu acabei de passar lá Acho que nem eu não Acabei de passar, fazer minha volta E tem mais alguém, ó Era o Lewis Hamilton Então quem passou ali era o Jean-Erik E o Jean-Erik também foi pra T2 Porque ele subiu, né? Lógico que ele subiu O Jean sempre em segundo, né? E daí? E daí, né? E daí, né? Ele em segundo, como sempre Bom, galera, esse GPO da Hungria Eu também gosto Só que o problema É aquela curva, né? Que eu já falei pra vocês Que eu já... Aquela primeira curva Que eu já começo a ficar quase rodando Então, é aquela única curva Que eu não gosto Essa aqui eu nem freio, tá? Porque ela tem o... Porque o ajuda... O opção ajuda de freio Está ativado, né? Faz que o ajuda de freio Está muito alto Eu vou deixar alto meu, né? Que é melhor, né? Tá, vai passando Nesse torre aí Acabei de passar Acabei... Minha opinião acabou de Encostar ele na grama Mas tá tudo bem É essa daqui, galera É a única curva Que nem o Kimi Raikini Está fazendo Ó, é daquele jeito Que ele foi, ó É daquele jeito Que ele foi, galera Que ele... Que ele foi Um pouquinho pra direita Então, é a única Que eu não gosto Essa da Shikeni Quando eu corri pela primeira vez No mundo Eu não gostava, né? Por causa que eu... Por causa que a gente Acabou passando em cima dela Em cima dela Em cima dela E acabei... Eu acabei rodando Também, né? Que eu... Eu tô indo que nem um maluco, né? Mas eu vou utilizar o flashback Ah, tá aí Porque eu tava com as abertas, né, bicho É, né? Porque é perigoso Fazer com as abertas Mas tem uns que a gente consegue Tem uns que a gente consegue Inclusive no Brasil É, tem que no Brasil Tem como fazer uma curva com DRS, claro Que eu sempre faço E o meu carro não rola Olha que coisa boa Inclusive nas outras Que também dá pra fazer Que eu não rodo A maioria das vezes, né? Porque eu só aprendi muito Com o DRS E a volta aí, ó Essa é a volta Que eu sempre faço, né? Bom, galera Esse circuito também Eu lembro Eu até agora Nunca vou esquecer De circuito Conta... Assim que nem eu falei No final, né? Antes de encerrar o vídeo Da qualificação Na UGRIA Que isso não existe Na Fórmula 1 Tipo O piloto se mudando No meio da temporada, né? Tipo No meio da temporada Tipo O GP da UGRIA No meio da temporada Do Fórmula 1 Isso não existe na Fórmula 1 Ninguém tá na equipe Aí vai pra outra equipe No mesmo ano Só que no meio da temporada Não, galera Isso não existe, tá? Isso é... Isso parece Isso é coisa de virtual, galera Isso parece que é Coisa de jogo virtual De Fórmula 1 Até agora Eu também nunca vou esquecer Da UGRIA Por causa que É a última... Não Era a última vez Que eu corri na Tauro Rosso, né? Que era Na Alemanha Aí depois da UGRIA Eu tinha saído Aí eu fui pra Red Bull, né? Sempre fazendo a mesma volta Que é tipo 1 em 26 E 1 em 27 Mas essas duas voltas São suficientes Pra fazer pode positivo E falar ali Será que a gente fez agora? Vamos ver Tá, tá? Olha só Daniel é um recado Que pena, hein? Triste pra ele Não tem nenhuma sorte Mas tá aí Ele tá aí 10 em 1 segundo Que pena Pro Pau Juresta também Mas ele... Mas Até agora pra ele também, ó Ele tá em 10 primeiro Ele tá em 10 primeiro É... Coisa boa, né? Ele que tá lagando Em 10 primeiro Aí sim Com certeza Ele vai tentar Atrapassar o Fernando Alonso Ou não, né? Que ele vai perder posição Logo nisso Da corrida Agora é O único que O único bonzinho Que conseguiu subir É o cobaiaxi E o Fernando Alonso, né? Hum... Fernando Alonso CK Na última Você vai ficar em último Viu? Você vai lagar em décimo Agora, como sempre Na Q3 Eu vou deixar vocês acompanharem Uma volta Na Hungria E falou Já já eu volto Eu vou deixar vocês Tchau, tchau. 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 para vocês eu vou deixar para amanhã e hoje é quarta-feira né mas eu mas mas vou fazer o vídeo da corrida amanhã eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixam bastante like se inscreva no canal ativo sim para você não perder a notificação para você não perder mais nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para tudo dele e é isso galera muito obrigado e comenta aí o que vocês acharam dessa qualificação incrível né e falou galera muito obrigado até o próximo vídeo da corrida da Ugrinha e fui